O senhor concorda com a utilização das câmeras utilizadas pelos policiais, ligadas, como tem sido feito até agora? O senhor manteria? Olha, o que ocorre? A utilização das câmeras, segundo os dados, tem dado um resultado positivo. Em primeiro lugar, a letalidade caiu e a preservação da idoneidade e da integridade física do policial tem sido acima da expectativa. Mas, por outro lado, você há de concordar comigo, que 12 horas uma câmera ligada ao seu lado chega a ser desumano. Então, nós precisamos, junto com a corporação, com o comando, com todos os policiais, encontrar uma solução técnica melhor para adequar essa situação. Eu vi um outro candidato falando assim a respeito de quando desembanhar a arma alguma coisa assim, mas não é isso. Não é isso que precisa ser feito. Nós precisamos encontrar uma solução que seja mais respeitosa para o bom policial, para o bom policial e que tenha a mesma eficiência. Esse é o entendimento. Agora que o uso de câmeras melhorou a qualidade do serviço, melhorou. Só que ele é desumano. Imagine eu e você 12 horas por dia com uma câmera ligada ao nosso lado. Tudo o que nós fazemos... Doutor. Doutor, prefeito. Será que vocês me ouviram? Sim. O senhor tinha concluído? Olha, eu concluí, mas eu concluí que na questão que é desumano o uso de câmera, 12 horas ininterruptas. E eu não tenho condição, na verdade, ninguém tem condição de saber quais são os parâmetros técnicos. Como eu entendo um pouquinho de... Me debruço um pouco a respeito do... Na verdade, a gente entende da implantação de iCloud, de data center, de estudo. E é uma tecnologia muito cara. O armazenamento dessas imagens, 12 horas ininterruptas, é um armazenamento muito caro para o Estado. A gente precisava ver como isso está funcionando. Então, tem essas três vertentes. O que melhora, melhora. O que é desumano ficar 12 horas, imagine vocês, 12 horas com uma câmera ligada ao seu lado. E o terceiro, qual é o custo disso e como a gente trata isso. E o diálogo é a quarta posição. O senhor defende uma outra solução que não essa. É isso só para ficar claro. Ou se não essa, com mais humanização.